Pabinense, L, Vistolo Toda delicada com o salto da lábota O da maçã, no Instagram, nasceu 15, 15 Eu nem conheço essa palavra Diz daquelas boas, com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa remoada Poste, mega feita, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de raconte de esportivo E mais já se perde na chave dos maloqueiros Tanto tatuado, era um dos fatos Que foram relatados no beat do GBL Ela me chama, Digo Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tudo, tô tá com fé Um salve, a saca santo, mano, Kevin Ah, let's go, baby Let's go, baby Não queria erros quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria erros quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá